E aí DJ, tá fazendo o que? Nada? Trabalhar, vagabundo Trabalhar, vagabundo Trabalhar, vagabundo Trabalhar, vagabundo E aí DJ, tá fazendo o que? Nada? Trabalhar, vagabundo Trabalhar, vagabundo Trabalhar, vagabundo Trabalhar, vagabundo E aí DJ, tá fazendo o que? Nada? Trabalhar, vagabundo Trabalhar, vagabundo Trabalhar, vagabundo Trabalhar, vagabundo Trabalhar, vagabundo Trabalhar, vagabundo